Quem não se lembra de nós, Tadamos? Pois é, aquele boticário francês, famoso por profetizar erros, que segundo a história, só conseguiu prever uma coisa, a sua morte, dizem que ele na noite anterior a sua morte, virou para seu ajudante de quarto e disse, não vai me encontrar vivo amanhã. E foi essa a única profecia dele que se cumpriu. Pela manhã lá estava o velho entre a cama e um banco já sem vida. Infelizmente, gostamos de pôr palavras na boca de Deus. E geralmente, quando falhamos inventamos alguma desculpa. Mas felizmente não foi isso que o pastor Chris Valatum, líder da igreja Betel, em Redingue, Califórnia, desculpou-se em um vídeo postado no Instagram por ter profetizado a vitória de Donald Trump e que ele partiria para o segundo mandato. O pastor admitiu que foi um erro e que nunca havia acontecido isso antes. Porém, pouco depois de ter compartilhado o vídeo em que lamentou sua profecia, afirmando que estava completamente errado e que assumia total responsabilidade, ele afirmou que seu pedido de desculpa foi prematuro e que havia decidido esperar. Ele chegou a se lamentar por todos que confiaram na sua profecia da vitória de Donald Trump, e alegou ter tido uma desconexão do que ouviu de Deus, e por ter feito uma declaração pública, precisa também se desculpar publicamente. No entanto, depois de as acusações de fraudes nas urnas e os diversos recursos impetrados na justiça por Donald Trump, o pastor acredita que seu pedido foi prematuro e que ainda pode acontecer de o presidente se reeleger. Depois de fazer muito mais pesquisas, decidi esperar até que a contagem oficial dos votos fosse concluída, pois parece que há uma discrepância significativa no processo, explicou ele em sua página no Facebook. A esperança de que as profecias sobre Trump estejam certas e ele continuem no governo dos Estados Unidos tem levado muitos líderes que profetizaram sobre sua vitória a afirmar que ainda não acabou. Um deles chegou a afirmar que a vitória virá através da Suprema Corte. Valaton removeu o vídeo onde se desculpava pela profecia e disse que se a palavra realmente não se cumprir, então ele repostará o vídeo. Porém, ele brincou que se a palavra se cumprir ele fará a dança do frango para comemorar e de se seguir o caminho de humildade. Nesse interim estarei orando e crendo para que a vontade do Senhor seja feita. Se o resultado continuar o mesmo, repassarei meu vídeo de desculpas. Se minha palavra profética estiver certa, farei a dança do frango, disse. Tchau. Tchau.